Música Dia, cês tá bom? Cês tá lembrado da vaca malhada? Ela pariu a Madonna, ela bezerrinha aí. E agora por último, a Madonna pariu também. Malhada já é vó. Depois da Madonna, ela pariu essa novilha girolandona, gir, chamada pontalina, lindona, rapaziada no final do ano. Em 2022, ela teve o malhado primeiro. O malhado primeiro ainda continua aqui e virou esse garrotinho bonitinho. Brabo que só ele. No mesmo ano, final de 2022, ela pariu o malhado segundo. Que tá virando esse garrotinho maravilhoso e mansinho. E hoje, a velha malhada pariu essa bezerrona, pintadinha, fio do campeão, que cês chamará coruja. A malhadona é uma vaca de 18 anos de idade. Já perdeu dois peitos, mas é muito boa de leite ainda. Continua dando 10 litros. E ela é sadia, viu menino? Todo ano, todo ano derrubou o menino. Não para não. Ela é uma máquina de pó vogalhar. Cê tá doido? E ela não pode passar a noite no passo com o bezerro não. Porque ela não come no bebe água igual a laranjinha. Então eu vou levar ela pro curral aqui. Pra poder pôr essa bezerra pra mamar no peitão grande que ela não dá conta. Depois soltar ela no passo. Depois que ela beber água, né? E ela é linda demais essa bezerrinha. Pensando em uma bezerra grande, viu? A malhada nunca precisou de ajuda pra parir. Toda vez ela dá conta do recado. E é ciumenta nos primeiros dias que Deus me livre. Cachorra e gente podem chegar perto que ela fica doida. Aí, já foi direto beber a água dela. Porque ela tava desidratada. Porque o solão tava quente, viu menino? Tava de brincadeira não. Seja bem-vindo ao mundo, coruja. Deus te abençoe. Olha aí, já é mansinho, ó. Que que é isso? Quer nem mamar pra ficar coçando esses filhos do campeão. É lerdo. Ô, trem lindo. Você tá doido. Bebeu água. Nós vamos soltar ela pro pasto com a bezerra. Pra ela passar essa noite com ela. Porque ela tem que curtir muito essa bezerra, né? Dezoito anos não é pouca coisa, não. O amigo Slávex Krosk, daqui de Moçambis, Goiás, pediu pra mostrar quais são as mães e filhas que nós estamos tirando leite. E eu vou mostrar agora pra vocês, que tem algumas. Vamos começar pela mais linda. Estrelão e sua filha Alvorada. As duas estão de bezerrinho recém-nascido. Aqui está a laranjinha sentinela, que tá de bezerrinho novo também. Aqui é a roxinha e a sua filha espanhola, que os bezerrinhos já estão grandes e os dois é super amigos. Carinhosa e sua filha Sete Copa. A onça dá Sete Copa. Bora melhorar Sete Copa. E agora a estrela do vídeo, Malhada e sua filha Madonna. Dia, vocês estão bons? Agora eu vou tirar a lei de mãe e filha aqui, pra gente ver quantas lindas as duas estão andando. Vamos conversar. Porque esse coral de bezerra aqui não para não. A Malhada enquanto não faz as graças dela, não para pra tirar leite. Vou malhar. Vamos lá. A gente vai começar. O que é isso? 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 O que é isso?